Toda vez que eu viajava Me pedindo Toque o berrante seu ouço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passar A moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vá me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante a tocando No caminho desta vida Muito espinha eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu se esveio Vendo a porteira fechada O menino não avistei Apiei do meu cavalo No branchinho beira-chão Vi uma mulher chorando Que sabeu qual a razão Boiadeiro vem lutar Veja cruz do estradão Quem matou meu filhinho Ou foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem Vem vir atrás Vem vir atrás Deste pedaço de chão Derrante eu não toco mais Vem vir atrás Vem vir atrás Legenda Adriana Zanotto